para de atirar no meu pai que eu caí calma aí ainda bem que servidor aqui num desgraçado sai daqui cheira minha bunda quebrar o avião do outro desgraçado avião não balão e aí galera como é que vocês estão tranquilos tem batido de novo na área com mais um episódio aqui brincando no milhão de x voltamos aqui no servidor da bagunça hoje eu não sei o que a gente vai fazer vamos tentar entrar aqui brincar um pouquinho aquecer porque eu vou jogar um pouquinho de rush naquele servidor que eu sempre gravo porém antes eu sempre tento aquecer aqui no milhão de x para poder pelo menos ter uma mídia um pouquinho melhor né porque aquecendo já sou ruim imagina sem aquecer né já que eu tomei os 11 que eu não dormi direito fui dormir 5 horas da manhã galera jogando ícaros só viciar essa porra mano é muito bom velho eu joguei quase 12 horas ontem meu deus do céu tá cheio de base raidada mas eu não tô ouvindo pvp mano tem quase 100 cabeça servidor hoje cadê os pvp mano o povo tá tudo parado aí de casa aqui é um milhão de x não é lugar pra fazer casinha não essa aí é um milhão de x não é lugar pra fazer casinha não tem mais salvação olha galera aqui que tá raidando oi calverna eles querem eu vou raid o caverno eu vou raid o caverno Can I enter? No Why? Why? I just want to talk I'm so lonely here Lonely Mr. Lonely I have a life Shut the fuck up I'm a mouse Wanna team up? Why? Do you have a team? Answer me! Can I enter? What the fuck bro? Why do you start here? What the fuck? It's a mess What the fuck? What the fuck? What the fuck? I'm going to do copyrights Man Come on Come on Come on Pulo Lá do outro lado Ok Vai descer na caverna Já? Quase Caiu Vai que ele pousou A desgraça Pronto Fora sim Vai É um milhão de cheese Não vai ter lucro nenhum Só tranqueira mesmo E o cara ainda tá com roupa de mergulho Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Metal de alta Vamos aqui tranqueira Eu quero treinar pvp Não quero treinar raid Raid eu sou ruim Treinando ou não Mano Será que tem mais coisa Essa caverna? Hum É aquela caverna torta Que eu não sei pra onde eu vou É agora que eu tô dentro da caverna Perdido Os caras começam a raid aqui fora Bonito isso Como é que eu saio agora Dessa junça Eu vou sair pelo buraco Que eu entrei Mais fácil Pra N Quer dizer Eita Pega O cara tá Tá forte no raid ali Boa Será que ele tá Ué Aquela torre ali Ele vai pôr a torre Ei Can I team up With you Caceta Cheguei atrasado Cadê meu cavalo Ele tá indo atrás De outro raid O cara vai pôr a base O maluco Olha lá Ixi Tá todo mundo ali O que que ele tá fazendo De cabeça pra baixo Nossa Morreu Ah Achei pvp Cadê o cara Acababa Amito Ah O 2 não vale Será que eu acho pvp E morro né Grande coisa Achar um pvp Mudou nada Já comei Uma sementinha aqui Vamos atrás de mais pvp Pera aí Deixa eu pôr umas camas Umas camas aí Começar a espalhar a cama né Agora a gente tem um carrinho Tá top Cadê meus muros Caso a gente precisar de muro Pera que nem pôr gasolina Não, ele não anda 5 milhões de gasolina Dá pra dar a volta no mundo inteiro Umas 20 vezes Aê Ih rapaz Será que eu atravesso aqui Ai Pera aí Que motorista não tirou carta ainda Eu tô com provisória Só Sai da frente cavalo Eita Pera que eu tô lá Aga pra porra Ai Cheguei Zona de compra Zona de compra Pera aí Que tá Depois da zona de compra aqui Dos pescador Calma lá Vamos lá Vamos atravessar aqui Do carro submarino Olha Olha Que atravessa Por baixo d'água Mano Meu carro é Submarino Cadê Cadê a Jones Vamos atropelar eles Hello Amor Amor Ai caceta Ah Demacenta aqui Vai se ferrar Lógico que eu vou deixar um peladinho Acordar peladinho né Olha eu voltando de novo aqui Tô aqui de novo Safados Ah Esqueci da Sentry Caceta Pera que eu demorei duas horas pra chegar A Sentry me matou Droga Ae Tem uma cama aqui perto Ai Quase Vai matar a mãe Olha esse helicóptero Ué Ué Foi embora Helicóptero Ficou transparente E foi embora Ah Cadê meu carro mano Eu nem sei onde eu joguei meu carro Ah Meu carro ficou ali ó Vamos dar um rolê Uh Cadê o cara que tava dormindo Eu atropelei aqui o cara Matei Matei Era o carinha lá do helicóptero Não sei Atropelei Atropelei um carinha aqui Vamos pro outro lado agora Atravessar o rio Eita Esse carro é bom Calma que eu tenho que consertar Essa Esse vidro da frente Que tá quebrado Meu Deus Aí Cadê os rides Cadê o PVP Achei um Tô ouvindo um barulho bem longe Aqui Mas tamo de carro Daqui vai ser o O carro do counter Counter car Ai Peraí que tá dando certo não Ó Já quebrou de novo meu vidro Caceta Vambora Pra esquerda Aqui ó Tem dois rides agora Pra esquerda tá mais perto Tô chegando Peraí Aê E aí O carro não desvira Uh Ó Manobras Uh A pês Como é que ele entrou Uh Quero só o lançador Ok Vamos terminar o ride dele Aqui Hã Já tava aberto Já Ai Vou morrer Eu consigo ridear aqui Já que ninguém tá Trocando PVP Eu ride aqui Vamos ridear tudo Tá Rideado Não Taca ali ó Ai Errei Aí Vamos ver o que tem aqui De bom E vem é mais PVP Cadê o PVP Bem da conta É pra ridear essa Jones Assim mesmo Na C4 Que a gente explode A strap shot Tá Taca ali 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 Pronto Agora a gente põe uma Armada aqui Então tranca com uma parede Pronto Porcar de trepe Cadê o loot? Já sumiu Não quero essas tranqueiras não Servidor aqui só me rápida as coisas Que droga Deixa eu dar conta desse cara Vou pegar o balão Vamos lá Quem que é o brabão aí? Cadê? 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 Tomou Vai curar Estão querendo destruir meu balão, mas não vão conseguir Calma que tá indo pro lado errado Para de atirar no meu balão, vai destruir ele Para de atirar no meu... Que eu caí Calma aí Ainda bem que esse servidor aqui num... Desgraçado Sai daqui Cheira minha bunda Quebrar o avião do outro Desgraçado Avião Avião não Balão E tô tirando meu balão ainda lá Com um bala de fogo Meu balãozinho Não Aí explodiu meu balão Olha lá Achei já Ajuns Ajuns Ah Pera que tá cheio de saíta aqui, ô desgraça de jogo Uh Essa até eu acreditei Nem eu quero dizer que... Ah, só tem as mesmas coisas porque todo mundo tem tudo Iô Morreu Morreu Uh Deixa eu ajudar ele a raidar Eita, raidando aqui Não entendi É rádio online Ai, quanta sentra aqui Que isso Os caras são reis da sentra, mano Vou tacar tudo ali, ó Que aí já explode o armário, a sentra Uh Uh Ainda bem que é vez Uh Uh Ah 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 Meu balão Não, meu balão Não Ah Deficitório Eu só ganhei meu balão Ah Ah Ah, trouxa. A cara já fechou? Oh, você viu a base? O cara já fechou a base. Que droga. Vai que eu entro, hein? Vai, abre. Eita, pega. Que que foi isso, mano? Caramba, só que eu tava lá dentro. Quer até desmontar a própria base agora? Nossa, destruíram a base maluca. Não sobrou nada. Brocinho. Brouro rockets. O cara tá raidando aquela base ali? Pra ajudar ele a raidar ali. Acho que eu matei. Se não matei, caiu. Vai ser quatro. Ok. Morreu. Não, meu balão. Não, eu quero chegar no airdrop. Desgraça. Eu quero bugar aqueles airdrop. Não, vai explodir meu balão de novo. Demora muito esse balão. What the fuck? Até o encobre bateu em mim, mano. Ah, conserta a desgraça. O balão já... O airdrop já era. Caceta. Vem que tem mais uns cinco ali caindo, né? Vamos tentar pegar um. Cadê o airdrop? Tá bem aqui. Eita, que tem um... Um helicóptero aqui, mano. Eita, porra. Calma aí. É a treta. É a treta. Eita, que eles bateram. Caíram. Que que é os helicópteros? Olha lá. Dá pra eu tacar um rocket em cima deles, hein? Ó, vou pular. A gente não morre. Eita, que eu tô... Tô bugado. Não consegui sair do balão. Matei. Oh, me vinguei ainda. Feras da puta. Eu salvei sua base. Eu salvei sua base. F***. Eu acho que era amigo deles. Essa tática do balão é boa, mano. Gostei. Ah, se ferrar. Vai tirando a mãe. Tô quase chegando. Não sei aonde, mas tô. Para de atirar meu balão, meu Deus. Ai. Vai quebrar. Balão, mano. Ninguém me dá sossego nesse servidor. Quebrou. Que droga. Caí na piscina, pelo menos. O que é supportsон. Te abenai, por favor. E o que é que é que era? O que é que é que era uma espécie de hockey. E o que era uma espécie de hjalmar. Sabeil tem uma espécie de�. Oi, ó. E o que era. Se Founder. Claro, porque o que era uma espécie de 이거를... Coriçáo desse, mano...